Júlia! Júlia Videl! Júlia, você já tá me conhecendo, Júlia! Mãe, você lembra o lábio que eu tirei? Se bem que eu não lembro. Eu tirei, foi de borboletinha? Ou foi gotinha? Foi de gota. Pois é, hoje vai ter que ser na borboletinha. Oh, meu Deus, me ajuda aí na sua coleta. Porque tem coagulação. A coleta dela hoje tem uma coagulação. Então, olha lá, bota ela aí. Júlia, 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 Júlia já tá me conhecendo. Se quiser, manda a mamãe entrar. Vamos lá, mamãe. Tchau, Júlia. Mamãe, feliz. Tchau, Júlia. Tchau, hein, tá? É bom que você... Júlia, querido. Júlia, acalma, Júlia. Acalma, acalma, Júlia, acalma, Júlia. E aqui, eu acho que não pode... Ah, meu amor. Eu vou fazer o que eu vou fazer dela. Ela tem um pique ali, ó. Ela tem um pique. Aí não pode fazer aqui, garoteamento. Júlia tá nervosa. Júlia tá me conhecendo. Ela tá me conhecendo. A coleta dela no gotejamento foi fácil de fazer, mas hoje vai ser no scalpe. Então, a coleta dela é uma coleta mais difícil, porque é uma coleta de gotejamento. Ela tava? Oi, Júlia. Aí você falou que ela já vinha de tratamento de outro lugar? É. Aonde? No hospital. No hospital. Esse hospital de criança é lá no... Toqueiro. Toqueiro, é. E depois que ela passou pra casa, você notou melhor alguma coisa? Não, ela fez só uma vez lá e veio pra casa. Hã? Ela fez só uma vez lá e veio pra casa. Ah, fez só um... Ah, sim. Na verdade, ela tá até mesmo é aqui. Agora tá aqui mesmo. Mas você notou a diferença? Sim. É, vamos nós partir pra fazer a coleta de coleta. Se eu não conseguir tudo aqui, se eu não conseguir tudo no bracinho dela... Toma, Júlia, toma, Júlia. Se eu não conseguir tudo no bracinho dela aqui, porque a sorte que ela tem veio, mas eu acho que ela não cuida. Mas se eu não conseguir, eu vou ter que fazer outra furinha nova. Olha a Peppa, olha a Peppa. Olha a Peppa. Olha a Peppa, olha a Peppa, que linda. Olha a Peppa. Olha a Peppa. Calma, Peppa. E aí, é Peppa. Peppa. Olha as princesas. A gente vê o máximo que ele canto. Olha as princesas. Ai, que lindas princesas. E aí, Peppa. Olha. Ai, princesa bonita. Ai, princesa. Ih, é uma princesa. Coisa linda, gente. Olha. Olha! Que princesa linda! Você é que eu gosto? Eu vou pegar, né? Eu acho! Eu acho que vou fazer isso! Eu acho que eu te pedi a ajuda! Olha aqui! Olha lá, Peppa! Nós vamos fazer o trabalho conjuntamente então! A galinha apertadinha! É porque é finíssimo! Olha a galinha apertadinha! Olha a galinha apertadinha! Olha! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Toma! Calma! Calma! Calma, calma! Isso! Calma! Tá indo! Tá indo! Pode soltar aqui rapidinho? Não precisa não Tá te machucando? Você tá batendo muita força Quer levar a seringa? Quer que eu solte aqui? Eu solto e você leva Vai levando Pode ir levando Calma filha Obrigado Deus Muito obrigado Deus Pode soltar a borrachinha Obrigado Deus Viu? Obrigada Calma 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 Pode soltar aqui? Pode, pode Glória a Deus Agradecer a Deus Tem mais? Glória a Deus Não tem mais Segura essa perna dela Tá bom Perdei tanta perna Não tem a perna só Não tem a perna A coleta dela foi realizada Com sucesso Com sucesso Tá? E então é a perna só fez aqui sucesso Garota Tá? A distribuição A estrada A estrada A estrada A estrada Olha Boa Boa Eu vou dar Boa Tens é isso mantém firma e mãe que benção que foi meu deus glória a deus tem que agradecer muito ó conseguiu o tap isso aqui é pra coagulação ele tem citrato de sódio esse aqui tem o EDTA pra fazer a parte de homograma não tem coágulo e esses dois aqui ó pra fazer a parte hormonal e parte bioquímica só eu não sei nem o que falar não tem nem como é só agradecer só agradecer ó mãe como é que é como é que é a questão da alimentação de julia pela sonda e na boca e na boca aí na boca você dá ela o que quando ela quer comer na boca eu já na boca mas ela não quer nem botar na sonda ela fez a quimioterapia ela tá fazendo de quanto quanto tempo a quimioterapia tá uma vez na semana a cada semana ela faz uma semana a semana não faz e vai na próxima ô Julia é uma semana sim ou não? uma semana sim ou uma semana não olha só com susto ó não fica me conhecendo não pode parar pode parar pode me conhecendo cara ô Julia você me vê lá fora você até olha pra mim agora agora não quer nem olhar ó não quer nem olhar manda um beijo pra ele 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 anda um beijo pra ele Ele não vai tirar o sangue. Ó, vou fazer uma. Pronto, pronto. Mamãe. Ó, uma grada que eu tô fazendo pra todas as crianças, mas o da Júlia eu sei que ela não vai comer. Mas você pode passar na boca dela, já possível. É, ela tá nos pedacinhos, né? Você pode passar na boca dela. Vou até dar esse, que é meio amargo, que eu sei que ela não vai comer mesmo. Aí já mostrei, já, que esse aqui é muito bom. Olha ela olhando. Olha ela olhando. Olha aqui, Júlia. Olha lá, está com medo de mim. Está com medo de mim. Está com medo de falar. Então, vou te dar um curativo pra eu botar nela. Vou botar um curativo nela. Pronto. Obrigada, obrigada. Olha ela com medo de mim, né? Mas ela pegou. Ela pegou, viu? Graças a Deus. Ela pegou, viu? Viu? Olha aí o curativo pra ela. Ó, vou botar a mãozinha. Peraí, Júlia. Pronto. Ó. Tchau. Tchau. A boca. Tchau. Pronto. Obrigada, tchau. Tá pronto agora? Ó, isso aqui é de vocês. Mas embora vocês não vão pegar, porque você vai direto pro médico. Tá, obrigada. Tá? Mas se você quiser, você pega lá. Tá. Tá, tchau, mamãe. Obrigado. Pão, 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 pão. Thank you very much. Atulô, alô, alô. Alô, thank you. Um abraço. Alô. Eu quero mandar abraço pra Luzia Silva, pra Thelma Alves, pra Rosa Maria, pra Regiane Silva, Gregory, Kelly Opsi, Sunshine Actos, Mahamed, Bianca Gamer, Julia Pandinha, Jennifer Natasha, Débora Lima, Ana Bento, Sofia, Nicole. Pessoas maravilhosas. São pessoas fabulosas que entram aqui. Nicole, Thiago Oliveira, ó, Kate Ramalho, ó. Maravilha. Bigalho Mojica, lá de Porto Rico, ó, Bigalho Mojica. Deixa um comentário, ó, Bigalho Mojica. Olha aí, Regiane Silva, Severina Rita, Mônica e Benjamim. Alô, Mônica, Lourdes, Domingos. O Arromba, os sabores da Lourdes. Aí, Sofia Unicórnio. Ah, esse povo é maravilhoso. Eles deixam comentário, muitos comentários. Eu fico feliz com esses comentários. Alô, Carolina, não. Olha aí, ó, Kawan Gamer. Ó, tudo lá, nós, sabores da Lourdes. Esse povo é comentário, minha, minha. E os países maravilhosos que eu tenho aí. Austrália, Noruega, Suíça, Dinabaca, Estados Unidos, Países Baixos, Suécio, Canadá, Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul, Reino Unido. São países fabulosos. Mas eu tenho os meus países principais, que são aqui, ó. Ó, Índia, Brasil, Iraque, Estados Unidos, Egito, Paquistão, Rússia. Lá em Moscou tem Laysa Buraeva, tem Maria Alexeva. Lá na Itália tem povo lá de Roma. Pieta Batiati, Laysa Buraeva. É, tem, não, Pieta Batiati e Ornella Brecht. É, eu tenho gente lá no México, gente na Alemanha. Alô, eu tenho uns comentários maravilhosos da Polônia. Vem ótimos comentários de Polônia. Alô, França. Alô, Reino Unido, Jordânia, Bangladesh, Cazaquistão, Romênia. Comentários da Grécia. Eu tenho comentários da Grécia. Ah, gente, agora quem está mandando os comentários? Eu, o povo da Venezuela. Esqueci o nome. Tem uns amigos na Venezuela mandando comentário. Venezuela. E também, assim funciona, em Paraguai. Argentina. Portugal. Tem comentários maravilhosos de Portugal. Tem comentários do Canadá. Tem, inclusive, pessoal do Canadá que entra todo dia nos estresse, que está nos acompanhando. Tem pessoal das Filipinas. Lá nas Filipinas tem maravilha. Em Austrália. Temos gente na Austrália. Ô, Valentina. Você pediu para mandar um salve? Eu salvo para você. Ó. Olha aí. O Salve. Ana Lewis. Ó, Juan Oliveira. Rosa Rondon. Ó. Olha aí. Olha o salve para vocês aí, ó. Salve, salve, salve simpatia. Salve para você ficar feliz. Desde que você chegou aqui. Eu pareço ter uma bola no nariz. Eu estou feliz. Feliz por poder cantar. E dizer que eu estou aqui. Vai se escrever. E me deixar sorrir. Se inscreva. Se inscreva no meu canal. Pá, prará. Jota Collins. Maravilhosa. Beck Paim de Castro. Fantástica. Maria Vitória Nascimento. Cícera Alexandre. Kiwi Boy. Sueli Careca. Aí, Jocelyn Ana Vitória. Show de bola. Alô, pessoal. Gente. Pá, prará. Pá, pá.